O amor que eu sinto por você É o maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Que eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Que eu nasci pra viver com você O amor que eu sinto por você É o maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Grita seu nome onde quer que eu vá E aí